O PORTO NAS VOZES DA LOSAUFONIA Chamo-me Vendira Rodrigues e este é o primeiro episódio do podcast O PORTO NAS VOZES DA LOSAUFONIA. A nossa primeira convidada chama-se Luísa Correia e é natural de Moçambique. Encontra-se a fazer o mostrado em Ciências da Comunicação na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Antes de mais, Luísa, obrigado por fazeres parte da nossa primeira rúbrica. Luísa, soube que viveste em Lisboa, que vieste de Moçambique diretamente para Lisboa para fazer a licenciatura e quando decidiste fazer o mostrado vieste para o Porto. Há quanto tempo vires no Porto, Luísa? Eu vivo no Porto desde setembro. E como é que foi a tua adaptação quando chegaste cá? Foi, foi relativamente fácil. Não foi assim nada de especial. É um bocadinho complicado, sim, sair de uma cidade para outra. Há uma certa adaptação. Eu também quando saí de Maputo para Lisboa, também tive que me adaptar a esta nova realidade. Agora, sinto que voltei para Maputo, porque Lisboa é uma cidade muito agitada e o Porto já não é assim. O Porto é muito mais calmo. Então, penso que voltei para casa. Então, o Porto faz-te lembrar Maputo? Faz, 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 faz muito lembrar Maputo. Faz muito, exceptuando o tempo. O tempo aqui não tem nada a ver com Moçambique ou com Maputo. É que está sempre muito frio. Mas as pessoas, a forma como as pessoas são, faz muito lembrar casa. E o que mais surpreende na cidade do Porto? Além das pessoas, eu acho que as vistas que a cidade do Porto tem. Agora, estou-me a lembrar de jardins. Por exemplo, o Jardim do Morro, que tem uma vista surpreendente para o Porto. A cidade do Porto. O Jardim do Palácio do Cristal, também é outro sítio que eu gosto muito de ir. Eu acho que são as vistas que mais surpreendem aqui na cidade do Porto. E em relação à adaptação, consideras que foi difícil? A sua adaptação não tem o seu tempo. As pessoas, pronto, vão. Acabando por se adaptar a alguma coisa. De Lisboa para aqui, foi um bocadinho complicado porque eu vim para aqui e não tinha trabalho. Então, tinha que me adaptar a esta nova realidade de estar desembarcada. E pronto, eu em Lisboa tinha uma vida muito mais agitada e aqui é completamente o contrário. Eu, sem Lisboa, os fins de semana nunca estava em casa, agora passo a estar mais tempo em casa. Então, acho que é mais isso, as vivências. O Porto é mais calmo, é isso? É muito mais calmo, muito mais calmo. Sem sombra de dúvida. E em relação à tua bagagem cultural, consideras que continua presente? Eu já saí de Moçambique há seis anos. Eu não sei até que ponto continua a ser. Não, mas eu acho que, pronto, acho que Moçambique nunca sai do coração. Eu nasci e cresci lá. E eu tenho muita coisa ainda muito presente de Moçambique. E acho que é importante sempre lembrar do sítio de onde é que nós viemos. Sim, por exemplo, costumas ouvir músicas de Moçambique? Estás a par das notícias do que acontece na tua cidade? Sim, claro, isso das notícias está, pronto, mesmo que eu não veja, os meus tios e a minha mãe contam-me sempre do que é que se passa. Agora, a música, a música está sempre, aliás, eu acho que não faço nada sem música. E continua a ouvir muita música moçambicana, muita mesmo. Eu até estou-me a lembrar agora de um, nós estivemos agora neste isolamento social e muito contacto que eu tive a fazer foi através de videochamada. E eu lembro de uma festa que organizei aqui em casa, que era cada um na sua casa, eu e mais duas amigas, em que só estávamos a ouvir música moçambicana. Eu punha a música, a banha alta nas colunas, e nós dançámos mesmo para lembrar a casa. Sim, então eu acho que eu ainda carrego muita bagagem, sim. E uma pequena curiosidade, Luizley, em relação às músicas moçambicanas, para as pessoas conhecerem melhor a cultura moçambicana, quais são os tipos de músicas, expressões culturais existentes em Moçambique? Pronto, eu não sei se sabes, mas pronto, a Marraventa é tipo o Nosso Fado. E depois também temos o Panza, que é mais, pronto, para a camada mais jovem. Mas, eu acho que, pronto, o mercado da música em Moçambique não é assim tão desenvolvido, não é muito grande. Mas, pronto, eu continuo a ouvir muita música moçambicana, para me lembrar de casa. É sempre bom me lembrar de casa. Claro, claro. Luizley, e para finalizar, o que é que tu vais levar da cidade do Porto, para além das pessoas? Para além das pessoas, dos meus amigos, o que é que eu levo da cidade do Porto? Eu acho que as experiências que eu tive, eu tive aqui algumas experiências boas, outras más, e acho que moldaram um bocadinho a minha maneira de ser. Porque nós estamos em constante crescimento e desenvolvimento, então eu acho que as pessoas, a cada experiência de vida, deviam adicionar um pouco daquele conhecimento à sua vida. Se não o fizeres, acho que não estás a viver. Então, eu acho que as experiências que eu tive aqui no Porto, as boas e as más. Consideras, então, que o Porto contribuiu para esse desenvolvimento? Sim, sim, acho que sem dúvida. Acho que um dia, que for-me embora, acho que vou-me lembrar, olha, eu vivi neste sítio, sim. Obrigada, Luizley, por ter estado connosco e votos de sucesso. Obrigada a eu e muito obrigada, bandida. Obrigada, Luizley.